Terceira de Bá Foi também no Tratado das Alcáçovas que se combinaram as célebres Tercearias de Moura Terceira é uma palavra antiga que significa Depósito em Poder de Terceiro Quando se discutia, por exemplo, a propriedade de uma coisa se era de Bá, se era de B, não ficava nem na posse de A nem de B mas entregava-se a um Terceiro até que se disse quem tinha razão Ora bem, neste caso a Terceira era a infanta portuguesa Dona Beatriz veio viver aqui para Moura e em poder dela os Reis Católicos punham a filha mais velha E o Rei de Portugal pôs o neto mais velho, que era o pequeno infante D. Afonso também em poder dela E aqui deviam esperar que tivessem idade para casar e assim se resolvia a paz ibérica Quanto à pobre D. Joana Beltraneja preferiu entrar num convento onde depois passou o resto da sua vida As Terceiras de Moura foram suspensas ao fim de alguns meses Os políticos fizeram novos planos, sempre na ideia de unir todas as coroas da Espanha E as coisas deram muita volta A verdade é que o tal infante D. Afonso, filho do nosso futuro D. João II Sempre acabou por casar com a princesinha Dona Isabel, herdeira do trono de castelo O príncipe casou e poucos meses depois, em Santarém, quando cavalgava na Ribeira do Tejo O cavalo tropeçou, caiu, ele partiu o pescoço, morreu A viúva, que era muito jovem, veio a casar ainda com o nosso Rei D. Manuel Mas também esse casamento não teve sorte nenhuma Chegaram a ter um filho, mas a Rainha de Portugal morreu do parto desse seu filho Ao qual deram o nome de D. Miguel da Paz Mas também esse menino não durou muito, morreu com dois anos Entretanto, os últimos anos do nosso Rei D. Afonso V Que vão desde a Paz das Alcácevas até ao fim da vida São uns tristes anos Era um Rei que já realmente não reinava Toda a gente sabia que ele tinha só um projeto Era ir recolher-se no claustro do Varatojo E passar ali como monge os últimos anos da sua vida Entretanto D. Afonso V Vem a Sintra, deve ter entrado aqui debaixo deste arco Vinha com calor, era verão Pediu uma bebida fresca E morreu pouco depois Morreu porque os amigos do Rei disseram Bom, foi uma morte natural Morreu porque morreu Ele não era velho, tinha cinquenta e poucos anos, mas morreu Os inimigos de D. João II disseram Disseram, morreu porque o filho o envenenou Foi peçonha que lhe deram a beber O Marquês de Montemor, que era irmão do Duque de Bragança Dizia isso a quem o queria ouvir Andava lá por Castela a acusar o D. João II de ter assassinado o próprio pai D. João II, que sempre negou, deu ordem para que o julgassem e o condenassem à morte Depois encarregaram os escultores de fazer uma estátua que parecia exatamente o Marquês Trouxeram-no aqui em Abrantes e, no lugar, provavelmente em frente da Torre de Menagem Cortaram a cabeça da estátua Era isso que se chamava a execução em estátua Diz-se que o Marquês, quando recebeu a notícia, teve um desgosto tão grande que morreu D. João II herda a coroa portuguesa em 1481 O país estava cheio de problemas E talvez o problema mais urgente de todos fosse, nessa altura, o da pobreza da coroa O Rei D. João II costumava dizer Meu pai deixou-me Rei das Estradas D. Afonso V Deixar a coroa na miséria E deixara de rastros a própria autoridade real A preocupação dominante do novo Rei é, portanto, restaurar essa autoridade E, para isso, ele segue uma política Procura abater a força da nobreza Dirigindo-se ao homem que representava a própria nobreza O mais ilustre fidólogo do país O Duque de Bragança D. Fernando II Eram ambos bisnetos de D. João I Além disso, o Duque de Bragança, D. Fernando e Avei Estavam casados com duas senhoras irmãs Eram, portanto, parentes muito próximos A verdade é que o Duque foi acusado De estar envolvido numa conspiração contra o Rei Foi julgado por um tribunal constituído inteiramente Por juízes escolhidos pelo Rei E foi condenado à morte Eu estou a contar-lhes isso Aqui no Palácio em que ele viveu Chamam esta sala a Sala dos Duques Hoje é o Museu de Caça de Vila Visosa Onde os Duques viveram antes da construção do Palácio Que hoje é o Passo dos Ducos Os documentos que o Rei diz ter apreendido Nunca foram publicados Tudo indica que realmente se tratava apenas Da coroa se apoderar do imenso património de terras Que constituía já então a casa de Bragança O sacerdote que confessou o Duque Momentos antes da morte Colheu estas últimas palavras que depois publicou Perguntou-lhe se quer algum recado E o Duque disse-lhe Diga a ela Rei Meu senhor e meu primo Que terror sem amor Não leva a parte nenhuma O que aconteceu foi que Essa execução afrontosa Do Duque de Bragança Desencadeou uma reação imensa De toda a nobreza portuguesa E então sim, houve uma grande conspiração contra o Rei A conspiração foi descoberta há tempo O Duque de Viseu, Dom Diogo Que era irmão da Rainha E era primo direito do Rei E que vivia aqui no Castelo de Palmela Onde eu agora lhes estou a falar Foi chamado ao Passo Real em Setúbal E o Rei mandou-o abater a golpes de punhal O Bispo de Évora, Dom Garcia de Menezes Que fazia parte da mais alta nobreza portuguesa Foi metido aqui na cisterna que está debaixo daquela torre E horas depois deu-lhe uma dor muito grande e morreu envenenado Exerruções sumárias Prisões, acusações suspeitas Fugas aflitivas de centenas de pessoas Encheram o país de terror Realmente, Dom João II ficou por isso sempre um Rei polémico Os admiradores chamaram-lhe o Príncipe Perfeito E não há dúvida de que lhe devemos dois grandes serviços O primeiro foi reconstituir a autoridade muito avalada do Estado O segundo serviço é que é Dom João II Quem tem o Projeto da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia Como sabem, o problema era este A Índia era a região produtora das especiarias As especiarias vendiam-se na Europa por um elevado preço Mas eram compradas na Índia por mercadores muçulmanos Depois vinham para a Europa através de longas rotas do Golfo Pérsico Ou do Mar Vermelho Aí eram embarcadas em navios e iam até aos entrepostos na Itália E era na Itália que eles eram redistribuídos por toda a Europa Onde chegavam caríssimas Ora, se fosse possível Comprar...